A polícia procura por criminosos que atacaram ciclistas e motoristas em rodovias de São Paulo. Em um dos casos, é muito chocante a imagem, né? Três ciclistas vinham pedalando pelo acostamento da rodovia dos imigrantes em Diadema. E aí, de repente, um grupo de homens aparece ali. São ladrões. Um deles se joga na frente de uma das bicicletas. Ele dá uma rasteira na bicicleta. Ele faz, tipo... Isso, ele dá uma rasteira. Ou ele faz... Sabe aquele pula-sela? Ele abaixa ali na frente da bicicleta para que o condutor, o ciclista, não tenha escapatória, né? Tinha que bater nele de qualquer forma. E eles ainda tentam ali um desvio por dentro da rodovia, o que é super perigoso. Na Anchieta, um homem diminuiu a velocidade por causa do trânsito e acabou sendo atacado dentro do veículo. É um outro caso, tá? A gente está exibindo aqui no nosso YouTube as imagens destes ciclistas. E esse daqui é vítima... Isso é na Imigrantes, né? Esse aqui é na Anchieta, a vítima de... Num outro caso. Muito trânsito, na faixa da esquerda, na última faixa. E, de repente, apareceram dois... Dois moleques, né? Bateram no vidro. Ele entrou metade do corpo dentro do carro. Pegou o celular da minha mulher. Pegou o meu celular. Esse é o caso que aconteceu na Anchieta. Isso. Agora a gente vai voltar para o caso das bicicletas que ocorreu no domingo na rodovia dos imigrantes. Porque o Guilherme Trevisani foi o ciclista que tomou aquela, entre aspas, rasteira. Ele perdeu a bicicleta. Essa bicicleta foi roubada, vale muita grana. Eu queria que o Guilherme contasse exatamente o que aconteceu e descrevesse esse susto para quem está nos ouvindo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, bom dia. Foi do nada, né? Foi do nada. Não teve tempo nem de tomar susto. É mesmo? Como é que aconteceu? Tenta descrever o que você presenciou, do que você se lembra. Então, a gente estava no grupo de três. Já voltando do treino, já voltando em direção a São Paulo. E ali na altura do quilômetro 18 da rodovia imigrante sentido de São Paulo, surgiu o grupo. Para necessariamente precisar, mas entre cinco e dez pessoas, surgiu, assim, já muito em cima da gente. Não tinha como a gente desviar, porque a gente estava numa rodovia e não teve tempo. A gente não teve tempo de consultar se vinha carro. Então, o desvio ficou, nossa manobra ficou muito limitada. Aí você caiu no chão e levaram sua bicicleta? Não, eu fui derrubado. Sim, sim, sim. No vinho dá para ver, assim, aparentemente com uma técnica apurada para derrubar o ciclista. Ele se colocou na minha frente, já de jeito que eu não consegui, não tinha como desviar. E se protegendo para não se machucar. É, porque ele estava de costas, né? Aparentemente para a bicicleta, ele colocou meio que a lombar na frente, as pernas também. Então, parece ter sido uma tática bem apurada mesmo, né? Sim, ele se colocou em uma posição, se protegendo de machucar e já aproveitando o meu movimento para me jogar para frente. Não, vendo o vídeo, como acabei vendo várias vezes, os amigos vendo e separando o frame, dá para ver que ele encaixa o braço dele no guidão da bicicleta para garantir que eu ia cair. Então, tem técnica para isso, é impressionante. E aí você foi ao chão e o que acontece a partir de então, Guilherme? Aí no chão, assim que eu caí no chão, já veio uma outra pessoa já procurando o que eu tinha no bolso, se certificando que eu não estava armado. Antes que eu pudesse entender que eu tinha caído, já tinha alguém se certificando que eu não estava armado, pegando o meu celular e saindo. Um terceiro pegou a bicicleta também, já saiu, já pulou o guardinha, já entrou pelo bairro e foi isso. Quando eu levantei, já não tinha mais ninguém na pista. Como é que você está agora, Guilherme? Não sei se machucou na queda, agora imagino que psicologicamente bem abalado, né? O prejuízo maior nisso é a sensação de frustração, de impotência, de não ter o que fazer, de ficar recém de um grupo que está lá para isso. Já sabendo se posicionar onde a gente não tem margem para fugir, já tendo técnica para abordar a gente. Então, isso é o pior. Da queda, é uma queda, sim, tem alguns ralados, batia a cabeça, mas nada de muito importante. Não teve machucado sério. Tem muita gente em São Paulo que faz esses passeios em grupo. Imigrantes, na Castelo, Bandeirantes, nas boas estradas de São Paulo. Já havia acontecido com o seu grupo alguma coisa parecida, Guilherme? Eu mesmo já fui vítima de assalto marginal uma vez. Então, no meu histórico, no meu currículo, tem dois assaltos. Na primeira vez levaram só celular, agora celular e bicicleta. E não é espaço isolado. As pessoas vão em grupo, né, Guilherme? Exatamente para garantir a segurança. Quem é que vai mexer com 15 caras super em forma, né? Estão bem condicionados e que têm condições de se defender. É passeio, mas é treino, né, também? É um treino. E mesmo assim, os caras não pensaram duas vezes antes de realizar essa ação na Imigrantes. E no seu caso, né, Guilherme? Pior porque, além de ser o meio que você pratica o seu exercício físico, a bicicleta é o seu instrumento de trabalho também. A gente não está falando de um item que a gente pode ir rapidinho e comprar outra, né? Então, eu vou até deixar aqui também depois para os nossos ouvintes a vaquinha. Aqui, quem quiser ajudar o Guilherme aí para... É no site do vaquinha.com.br, né, Gui? Vaquinha com K. E aí tem um número aqui que você cai direto na vaquinha. É o 317-2240. 317-2240. Mas é isso, né? Essa sensação de potência vai muito por causa disso. Porque te tiram um instrumento que é o seu lazer, é o seu meio de transporte, é o seu meio de trabalho, né? Exatamente. No meu caso, a bicicleta representa tudo isso mesmo. É o meu modal preferencial de deslocamento em São Paulo. Como educador físico, faço uso dela para as minhas aulas também. E era a minha atividade preferencial para me manter ativo. Guilherme, eu não sei se você falou qual foi o quilômetro 18, ali perto do centro de convenções, é isso? É um pouco... Vou chegando em São Paulo um pouco antes do centro de convenções, quilômetro 18, exato. Ali é um ponto velho conhecido da polícia, né? Onde tem aquela passarela que vai dar na Secretaria de Agricultura. Ali é... Não só da polícia, né? Do cidadão que passa por ali sabe muito bem que quando tem congestionamento, a chance de ter um arrastão, alguma coisa parecida, é muito grande. E agora a gente vê aí essa nova modalidade. Vou perguntar para o Guilherme de quanto é que foi o prejuízo, né? Quanto é que ele está tentando levantar na vaquinha virtual. Então, a vaquinha, se não me engano, o valor é de 15 mil, que é o valor de uma bicicleta nova, com os acessórios. Porque não é só bicicleta. A bicicleta tem pedal, tem computador. Então, ela tem o capacete, que o capacete não foi levado, mas na queda ele rachou, ele já não tem mais função. Então, você já repou tudo isso. Guilherme Trevisani. Bom, já passamos aqui o endereço, né? Vaquinha.k É, vaquinha.k.com.br O Thiago está colocando lá na live para a gente. E aí tem esse ID, o número... É porque é grande mesmo o endereço, mas pelo ID você encontra, que é o 317-2240. 317-2240. Guilherme Trevisani, ciclista, conversou conosco sobre, enfim, esse momento chato aí. Pelo menos, Guilherme está bem de saúde, né? Que é o mais importante. A bicicleta volta. O importante é a gente estar bem de saúde e ir atrás desses bandidos, né? Porque, pelo amor de Deus... Com certeza, né? Guilherme, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o espaço e a divulgação. São Paulo tem dessas, né? Sorte e saúde. Ah, aquele é um velho ponto conhecido, é um birante de la mare, não dá para passar lá. Como é que pode, né? A gente ter um ponto conhecido de violência e não conseguir combater a violência sabendo exatamente onde e como ela acontece. Coisas de São Paulo. E você que compra coisa sem procedência, ela pode vir de casos como esse, viu? Só para alertar.